Quem tá solteiro levanta a mão, quem tá solteiro levanta a mão Quem se libertou daquela mulher chata levanta a mão nessa porra aí Quem tá dando graças a Deus que se separou aí Agora eu tô solteiro, voltei pra putaria É só curtição e churrasco todo dia Sabe, aquela garota, sua melhor amiga Hoje ela me acorda com mensagem de bom dia Hoje ela me acorda com mensagem de bom dia Sabe, aquela garota, sua melhor amiga Hoje ela me acorda com mensagem de bom dia Hey, DJ Wesley que tá comandando a putaria, tá ligado? DJ Wesley que tá comandando o Mandelão Tem que respeitar, porra Hey, DJ Wesley que tá comandando o Mandelão Bom dia, bom dia A pedir puta firma A pedir puta firma A pedir puta firma São, 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 são Tur duro D, D, O, Neste, pra frostar na השade Pra frostar na fire Turul Obrigado.